Isso aqui é açaí também? Outro tipo de açaí, o açaí branco. Isso aqui é um micro camarão? Eu tô passada! 5 reais isso aqui, de pimenta, tudo isso aqui é de pimenta, cutupi. O nome desse daqui, desse aqui é... Chora na minha... Ai, sou famoso! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E eu estou aqui nele, overopa. Estou fazendo um grande viajão aqui pelo Pará. Com a Quase Nativa, uma expedição que eu fiz. Ah, a expedição já acabou. E eu tô aqui nos meus últimos dias em Belém. Essa cidade pela qual eu me apaixonei perdidamente. Tô com muita dificuldade de ir embora. E tô aqui no Veropeso, que é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina, ou do mundo, ou do Brasil. Eu já não sei mais a informação, cada pessoa fala uma coisa. Mas aqui é gigante, gente. E eu só sei que foi um grande sonho da minha vida por anos conhecer o Veropeso. E a galera aqui chama de veropa, tá? Veropeso é só os gringos. Os gringos não, né? Os turistas. Vim fazer minhas últimas comprinhas. E aí vim filmar esse último momento aqui, degustando, usufruindo dessa cultura mágica aqui do Pará e dessa feira mágica aqui que reúne tudo, né? Que é uma grande mistureba de tudo e é maravilhosa. Vou fazer minhas comprinhas. Já tenho uma lista de compras. Gente, eu amo as músicas que estão por todos os lugares. Ó, quando você chega aqui no Veropa, a primeira coisa que você encontra são vários restaurantezinhos e fica uma galera te chamando pra almoçar. Não comi aqui em nenhum desses restaurantes, mas fica bem cheio. Então parece ser bem gostoso. Tem essa rua aqui e aqui pra dentro tem, tipo, muita loja, muito vendedor, muito feirante. Muito, muito de tudo. E aí logo aqui tem os restaurantes. Feira Provisória do Veropeso. E aí você vai andando e vai vendo de tudo. Tem, tipo, as castanhas. Várias castanhas. E aí aqui já começa a parte das roupas. Eu acabei de levar uma dessas, gente. Muito linda. Olha que bandeira linda. Aí eu até pedi pro amigo ali me explicar. Ele ficou com vergonha de me explicar. Mas ele que faz as artes, ele tava me mostrando que a bandeira do Pará é o rio que corta aqui, o vermelho é do sangue derramado na Guerra da Cabanagem. E a estrela que brilha, né, desse Pará maravilhoso. É bom que na parte das camisetas tem um pouquinho da cultura, né. Tem aqui do Sírio de Nazaré, que é a maior festa católica, eu acho que rola no Brasil. Que é gigante, que eu acho que rola em outubro aqui. E aí tem o açaio, o tacacá, a cerâmica, a marajoara. Ele tava me explicando sobre os grafismos também, que são diferentes. O que que é os leões do norte? Com essa, cara, o clássico local é o repá, remo e o paissandu. O remo é o leão. Ah, o remo é o leão. E o paissandu é o bicho papão. Essa aqui é do paissandu, não? Não, essa aqui o tema é do pessoal da... É do reggae. Eu fui no solar mar lá dançar um reggaezinho, colar. Mas é do paissandu também aqui, ó. É, porque nós fazemos... É uma mistura, né, um paissandu com reggae, uma coisa. Gente, eu decidi que eu torço pro paissandu, tá? Amigo, você torce pro paissandu ou pro remo? Tô remista. Remista, né? E se eu comprar uma camiseta do paissandu, você vai ficar chateado? Gostei de comprar? É. Não. Vai ficar feliz, né? Redes. Muitas redes. Ai, que ótimo. Essa aqui fica pequenininha. Você é daqui da loja? Quanto é que é? É 40 reais. 40? Ai, eu tenho um fraco com rede. Sou viciada em rede, colcha. Aqui, acho que é colcha. Belíssima essa colcha também. Eu amo esse tipo de estética aleatória de feira. Vocês gostam, gente? É muito bom, né? Um vestidinho ali, um bobesponja. Outra coisa, quando eu viajo, eu fico louca pra comprar essas panelas, gente. Essas panelas são maravilhosas. Maravilhosas de... Não acho que é ferro. Não sei de que metal que é. Mas aí eu acho meio perrengue levar na mala, né? Mas olha essa tapioqueirinha. Perfeita. Olha que coisa mais linda. Essa coisa de peixe. Umas ratoeiras, do nada. Eu amo essas lojinhas que vende tudo pra casa. Eu fico sempre olhando pra ver se eu tô precisando de alguma coisa. Ai, vira e mexe e compra um negócio e outro. Um negócio, um desencubridorzinho de fogão, entendeu? Olha um adaptadorzinho de tomada, uma broca. Não, para tudo. Olha essa couscousera, gente. Pra fazer quatro couscous peitinho de uma vez. Perfeita. Deu vontade também. Não vou levar... Olha, tem várias. Gente, eu nunca tinha visto isso. A área dos brinquedos também é um ícone, gente. Porque é muito bom, né? É uma aleatoriedade maravilhosa. Tem Dragon Ball. Aí tem Mickey e Minnie. Aí tem Sonic. Você já vai lembrando da infância inteira, entendeu? Aí tem esse povo aqui que eu não me lembro já. Esse outro povo aqui. Ah, esse é daquele desenho lá. É do One Piece. One Piece, né? Aí saiu da parte das roupas, das coisas. Aí logo aqui já tem a parte de salgados comer aquele assaizão com peixe. É aqui. E aí é que você fica perdida aqui. É um labirinto aqui. Vamos adentrar. Vou tentar fazer mais esse formato de ir falando no microfone e filmando as coisas. De um formato POV, assim, point of view. De ponto de vista. Vocês me digam depois se funcionou. E eu vou almoçar aqui. Apesar de que é um calor, viu, gente? Porque esse todo aqui, que bate um sol diretaço. As frituras fazendo. Fica um bafo quente. E ainda tá fechado lá atrás. Por causa da obra da Cop 30. Que vai rolar ano que vem. Aí não dá uma ventilada, sabe? Aqui tá tudo fechado, que é a parte que é aberta pra Bahia. Ó, gente, aí é infinito, entendeu? Tem vários e vários. Isso aqui é açaí também? Outro tipo de açaí. O açaí branco. Ele tem o mesmo gosto? Isso é muito particular. É? Tem uns que acham melhor, outros que não acham tão bons. Posso provar um pouquinho? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Só pra provar. Provar o açaí branco, gente. Fiquei curiosa. É muito parecido, mas ele é mais suavinho, parece, né? É um pouquinho mais gorduroso, eu senti. Nossa, mas é delicioso. Ele é meio verdinho, tá vendo? Quanto é que fica? Ah, obrigada, viu? Agradeço demais. Vou vir ter o almoço aqui mais tarde. Qual que chama essa barraca? Pororoca açaí. Pororoca açaí. Maravilha. Adorei, gente. Dei um provar no pororoca açaí. Gente, fui jogar o negócio no lixo, aí fui ver se era lixo. E olha esse lixo aqui. Eu acho que isso aqui é a sementinha do açaí. Todas essas barracas, todas, batem o açaí na hora. Olha, na hora do almoço, gente, é lotado de muita, muita, muita gente, geral, comendo peixe frito com açaí mesmo, entendeu? Olha, é essa máquina aí que bate o açaí. Tem um papo que o açaí equivalente ao açaí com peixe é equivalente a arroz com feijão aqui. Eu não acho que é muito isso, não. Eu acho que rola bastante arroz com feijão também. Mas, assim, o açaí é de leite. Uma refeição completona. E é pesado, viu, gente? Aí você toma açaí, depois você fica com a lezeira, depois você fica... Agora só uma rede pra resolver. Ó, e saindo aqui da parte das refeições, tem a parte das frutas, a parte de feira mesmo, tá vendo? Muita goiaba, muita acerola. Eu acho que é por causa da época também, né? Muito abacate também. Inclusive, aqui rola uma abacatada, né? Que é uma batida de abacate com leite. Eu fiquei com medo de dar uma desondada nos meus intestinos, né? Que deve ser deliciosa. Ah, e as polpas de fruta? Aqui, ó, polpa de cupuaçu, polpa de maracujá. Quanto que é a polpa de cupuaçu, amigo? 20 o quilo? Pitaia. Pitaia que tem um preço ótimo, inclusive. E os biscoitinhos e castanhas. Muito peixe. Esse aqui, tão secos. Muito, muito, muitos peixes secos. Tem peixe fresco também, mas é em outro lugar. E charque, né? Bastante carne de charque também seca. Que uma variedade de embutidos. Tem de tudo aqui, gente. E aqui chegou a parte da tapioca, da farinha. E o preço maravilhoso também. Ah, é pirarucu. Todos esses secos são pirarucu. Viu, gente? O peixe seco é pirarucu. E realmente a galera faz tipo um bacalhau do pirarucu aqui. E é delicioso, hein? Minha bolsa é de pirarucu, tá vendo? Que lindo. E os camarões, né? Aqui é um show de variedades. Show de camarões. Camarão rosa, camarão... Mini camarão. Isso aqui é um mini camarão, amigo? Nossa, ele é desse tamanhinho mesmo? Como que chama ele? Tem o menor ainda? Aquilo ali é um camarão inteiro? Mentira. Deixa eu ver. Isso aqui é um micro camarão? Eu tô passada. Isso aqui também é um micro camarão, não? Farinha de peixe. Ah, é um pó de peixe? Farinha. Farinha de peixe. Olha. Camarão rosa. Gente, dizem que esse camarão é, assim, absurdamente maravilhoso, mas eu não provei. Sou alérgica e eu amo camarão. Eu fiquei alérgica de tanto que eu comi camarão. E parece que é meio comum aqui. Também a Gabi, que estava viajando com a gente, mesma coisa. Ficou alérgica de tanto que comi o camarão e também ficava sofrendo que nem eu, porque é delícia, né? Gente, urucum líquido. Mas ele tá misturado com o cupino? Não, ele é extraído da arte, urucum. Ah. Aí a gente desmancha e faz ele assim. E mistura com água? É, pra ficar assim. Olha aí. Olha que legal. Isso aqui já é pimenta malagueta, pimenta de cheiro. Olha, tem um exemplo aqui, assim, olha. Só pimenta. Essa pimentinha com tucupi você tem? Tem, vai no modelo, pode ficar à vontade. Ai, gente, essa pimentinha tá em todos os restaurantes, né? Eu fiquei viciada nessa. É a pimenta de cheiro com tucupi. Ai, essa é a famosa pimenta de cheiro, então? É, não, mas essa aqui é a colorida. Isso aqui é a florzinha do jambu? É, essa aqui é o jambu, que tá tudo assim, ó. Ah, ele tá sequinho. E aí, se eu boto isso na cachaça, minha cachaça fica de jambu? Não, ela... Não, pra cachaça tem que sair verde. Tem que ser o verde. É verde. Ela tem que... Essa aqui tá seca. Esse aqui você usa pra quê? Pra plantar. Ah, esse é pra plantar? É. Você pega aí, aí cultiva a terra, assim, um pouquinho. Aí você joga ela assim, tudo. Aí ela é dissolvida todinho, como tá aqui. Peraí que eu vou lhe mostrar aqui, assim. Aí você dissolve todinho. E isso é uma sementinha, assim? É. Que legal. Gente, essa pimentinha colorida, cutucupi, tem tudo que restaurante, né? Mas ela não é muito forte, né? Não, não. Ela tá aqui inteira. Ela é muito cheirosa e não é muito forte. Aí tem o cutucupi, é uma coisa, assim, divina. Viciante. Recomendo. Eu tava na minha listinha de compras, vou levar. Gente, 5 reais isso aqui de pimenta. Tudo isso aqui de pimenta cutucupi. Perfeição. Ó, gente, quando vocês vierem aqui e vão comprar pimenta, já sabem, hein? Point da pimenta. E aquela gastação que você só encontra aqui no Pará, né, gente? Ai, meu Deus. Essas garrafinhas. Que fruta é essa aqui, amigo? Piquiá. Piquiá? Essa parte amarelinha? Essa é a parte amarelinha? E essa parte aqui de fora não come, então? Joga pra fora, cozinha só o de dentro. Ah, e cozinha? É. E come salgadinha? É isso. Ah, tipo pupunha. Aquela ali é pupunha. É quando eu falo no piqui de Guarache. Ah, sim, piqui, sim. Da mesma família, mas o piqui é piquiá mesmo esse aqui. Ah, é daqui do Pará mesmo. Gente, isso daqui é o oriço da castanha do Pará. Daqui de dentro eles abrem no facão... Ou será que não é? Será que isso foi uma steira? Não, acho que é assim. Eles abrem no facão, aí você abre aqui dentro. Tem um monte de castanha do Pará aqui, tudo juntinha. Depois eu acho um aberto pra mostrar. Barraca de suco na hora. Trocentas polpas de todas as frutas. Suco de cacau é muito bom, viu? Da perebaca, caju. Olha, pedi um de graviola que foi o único que faltou tomar. E assim, parece uma sobremesa isso aqui. Eu confesso que até fiquei meio... Meu Deus, será que vai caber o açaí depois? Gente, mais uma barraquinha de utilidade que eu fico olhando. Pensando assim... Hum, precisava de um espremeador de alho. Hum, tá precisando de um negócio desse? Não, nem sei o que isso aqui. Nem sei o que isso aqui. Olha aí. Tava precisando de um trem desse? Seria bom uma rodinha também, né? Talheres dourados. Não, e esses elásticos com gancho na ponta. Nem sei pra quê, mas já tô achando que é preciso de um negócio desse. Ó, saindo ali da parte do hortifruti, a gente chega nesse prédio bonitão, que é a parte de artesanato. Vamos ver. Já chega aqui cestos, belíssimo. Eu sou louca nesses cestos, mas não dá muito pra levar. Na verdade dá, né? Quando eu fui pra Amazonas, eu levei um monte, na verdade. Amiga, o que é isso aqui? É uma palmeira chamada Tukuri. Tukuri? Tururi? E pra que que serve? Ah, tipo uma palhinha pra trançar? Nossa, minha mãe ia estar perdida querendo levar tururi agora. Acho que é uma fibrinha pra fazer bolsa. Ó, essa aqui é a parte dos artesanatos. Aí tem as cerâmicas, inclusive belíssimas esses vasos. As cuias, né? Cabar as cuias pra tomar açaí. Eu ganhei uma da quase nativa, mas olha que coisa mais linda. Olha esse trabalho, gente. Já tô querendo levar mais. Esses copinhos, coisa mais linda. Pra tomar cachaçinha. Olha que lindas essas canecas todas. Ai, só não quebra a luz, eu pelo amor de Deus. Tudo pintadinho à mão. Ó, pra quando você voltar depois da copa, tem todo o andar de cima. Mas como tá de reforma, não vou poder subir. Tá reformando tudo. Mas tem bastante coisa também. Ah, ó. Acho que isso aqui é cheirinho pra pôr no armário. Não é não. Cheirei, não tem cheiro não. Isso aqui não sei o que é não. Mas é cheiroso isso aqui. Amigo, o que que é isso daqui? É pra colocar na gaveta. Na gaveta? É o que? É patchouli? É o purinho? Ah, é o patchouli purinho. Popo na gaveta. Hum. Ó, e aqui também tem os cheirinhos. Tem o patchouli, a priprioca, o breu branco, já separadinho. Olha que raiz doida. Você sabe do que que é isso aqui, amigo? Isso aqui é tudo pra decoração, pra decorar. É pra decorar. Mas é do que isso? É que é pra remédio. É pra remédio. Pra remédio também? Pra maçã. Então vamos pegar isso aqui. Lava ele, aí vai buchar. Mas como chama? Garde de jabuti. Galho de jabuti? É. Porque o jabuti fazia o ninho em cima. Ahn. Aí colocaram o número. Esse galho de jabuti. É o galho de jabuti. Lava, aí colocamos água pra fazer o chá. Faz o chá com a água fervendo? Esse aqui também é medicinal ou não? Não, esse aqui não serve. Esse é pra decoração. Nossa, mas é lindo mesmo. E esse aqui é o tipiti? É, pra tirar o tucupi. Pra tirar o tucupi da mandioca. Uma vara embaixo, a outra em cima. Ahn. E aí saindo do artesanato começam as erveiras de cheirinho. Que tem tudo que é tipo de banho de óleo, de medicina, saúde da mulher, um posto de um etiqueto e um chia amarelo. As ervas, cascas. Ó, esse banho contra mal olhado em vez de olho gordo. E os cheirinhos famosos que eu mostrei bastante no último vídeo. Ah, esse sebo de carneiro também é bem famoso. Tem em vários lugares. Olha, gente, tudo que é tipo de casca de coisa. Eu tô procurando o pau verônica. Aqui. Esse mesmo. Esse aqui que é bom pra saúde da mulher, né? Você bota na água um pouquinho. Aí ele meio que forma um chá ali na água e você vai bebendo. E aí pra não ter candidíase, ameniza cólica. Foi o que eu ouvi. Mas tem vários outros que devem ser bons pra várias outras coisas também. Inclusive, olha esse aqui. Vai saber lá que é isso aqui, né? Você quer alguma coisa? Quanto é que tá o saquinho de pau verônica? 10 de picote. Tá 10 de picote? É isso, gente. Tem de tudo aqui. São vários e vários, vários corredores com vários barraquinhos. Ah, e também tem casa de espiritualidade, né? Lumbanda, Canoblé, sincretismo brasileiro, né? E aí também tem muita coisa legal. Dá pra achar muita, muita coisa. Eu amo essas lojas. São muito lindas, gente. E rolam essas velas que tem formato de tudo que é coisa. E são muito lindas. E eu quero velas. Olha essas velas. Quantas são as velas, amiga? Já viu a vela pênis e a vela vagina? Cadê? Aqui. Essa aí é a vagina. Olha aqui. Olha aqui a pênis. Olha o pênis. Pênis e a vagina. E pra que que eu uso essas velas? É pra fazer... Isso aqui é pra amarração. Pra quebrar a amarração? Não, pra amarra... Pra amarra. É o homem com a mulher. Ahn. E tem... Pode também fazer pro... O pau do homem não levantar pra outra mulher na rua. Na bota, a mulher usa pra se assiar. Quando vai fazer amor, o homem fica grudado nela. Não quer mais coisa. Vixe! Vai que eu levo um negócio desse? O nome desse daqui, desse aqui é... Chora na minha buceta. Ahn, eu sou famoso! Não choro no meu chart. Só que eu não choro no chart. Ó, gente, aqui chama Casa e Manjá. Vim aqui só fazer umas imagens, tô levando 70 reais de produtos aqui. Que cobrei um monte de vela, comprei banho, cobrei incenso. Casa do Axé aqui. E assim, peguei o Axé, foi muito bem recebida, maravilhoso. Como é seu nome, amiga? Flávia. Pela Flávia e pela... Pela Jane, proprietária daqui, gente. Chiquíssima. E assim, cada vela tem um significado. Com cada vela você faz um... Uma finalidade. Tem uma finalidade, você faz um trabalho. Tem vela que é pra amarrar, tem vela que é pra desamarrar, tem vela que é pra cortar. Mandar embora. Mandar embora. Quem você quer que mande embora. Pra matar. Pra matar. Pra deixar doido. Pra deixar doido. Traz ele de volta. Traz ele de volta. Melhor não. Ó, gente, essa casa aqui. Maravilhosa. E aqui na frente dos prédios dos artesanatos que atravessa a rua, que tem aqui o mercado municipal, que é o mercado das carnes, que também tá rolando a reforma por conta da COP30, mas aqui dentro ele tá rolando bem lindão. E ele é muito lindo. Não consegui pegar o mercado de carnes aberto, mas o importante é que é um prédio muito, muito lindo e que vale super a visita. Inclusive, eu subi ali, dá pra ter uma vista lá de cima e vale muito a visita aqui, porque é um prédio muito histórico, né? E eu ouvi dizer que aqui tem um restaurante muito bom. Hoje eu vou de açaí, lá no Veropa mesmo. Mas aqui é bom pra comer. Na rua, do lado do mercado de carne, tem várias lojas de ervas medicinais. E eu vou nessa aqui, ó. Monte Sinai. Aqui um ouriço de castanha aberto, tá sem as castanhas. Mas eu já vi muita gente usando isso aqui pra fazer vela. Bota a cera aqui e faz uma vela belíssima, que o povo vende caríssima, inclusive. Ai, como que você chama isso aqui? Eu acho que é jatobá. Isso aqui é muito gostoso. Parece um leite em pó. É uma semente que por dentro tem um pozinho saborosíssimo. Ó, a gente tem vários óleos de rícino, de mamona, gergelim preto, de urucum, rosa mosqueta. Vários, vários, vários. Além de vários grãos, várias ervas. Olha esse alho aqui. Alho macho. O que que é alho macho? É assim. Aqui em Belém, o pessoal tem um credo religioso que diz que alho macho, ele ajuda pra inveja. É pra trabalho religioso. É pra trabalho religioso. Eu nunca tinha visto alho macho. Bota dentro da sacola. Bota dentro da sacola. E deixa. E deixa. Deixa. Aí, eu vou levar um. Pronto, gente. Fiz minhas compras. Comprei tudo que eu precisava comprar. Só faltou eu comprar cheirinho pra dar de presente, mas não sei se eu vou levar pro cheirinho de presente ou não. Com medo dos vidrinhos abrindo a mala. Levei um Pau Verônica pra dar de presente pras amigas. Movimentei com o meu local, viu, pessoal? E agora eu vou dá-lhe num açaizinho ali. Ó, gente. Voltei aqui na barraca do Ronaldo. Pororoca açaí. Para comer uma dourada com açaí. Ai, que delícia. Dourada frita. E um açaizão. Vai botar um gelinho pra mim, né, Ronaldo? Fica fresquinho. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Finalizando aqui com açaizinho, com peixe frito, com a dourada frita, com a tigelona de açaí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam ter essa oportunidade de vir conhecer aqui o Veropeso. Essa Veropa. Esse Veropa. Nessa Belém do Pará. Essa cidade encantadora, maravilhosa. E vem pra Calça também se apaixonar por aqui também. Porque... Ai, o puro creme dessa Pará. É tudo de bom. O puro creme do açaí, gente. O puro creme do bacuri. Entendeu? Das delícias. Desse Brasilzão maravilhoso dessa Amazônia. Tá? Espero que você tenha gostado. E um beijo, querida.